O verão e consequentemente a elevação das temperaturas faz com que aumente o risco de transmissão de doenças como a dengue, o zika vírus, a febre amarela e a chikungunha. Cuidados nunca são demais quando o assunto é o combate ao Aedes aegypti. A época de muitas chuvas seguidas de calor intenso são ideais para o desenvolvimento de larvas e mosquitos Aedes, transmissores da dengue, chikungunha e zika vírus. Justamente por causa das altas temperaturas. Então o mosquito da dengue, febre chikungunha e zika vírus, enfim, que é o Aedes aegypti, ele prefere essa estação do ano onde tem maior quantidade de chuvas, temperaturas elevadas, uns dias bastante abafados. Então essa condição climática é bastante preocupante em relação a isso. Por isso o trabalho de fiscalização que é realizado o ano todo é redobrado nesse período que inicia a fase mais crítica de proliferação. A gente mantém durante o ano todo a vistoria de residências, pátios, empresas, justamente na intenção de eliminar esses criadouros do Aedes aegypti. Então em nenhum momento a gente para com os trabalhos de conscientização e eliminação de criadouro. As vistorias seguem durante os 12 meses do ano. Os cemitérios são um dos locais mais preocupantes porque os vasos de flores podem acumular água e se tornar possíveis criadouros do mosquito. Além disso é preciso ter cuidado com demais locais que acumulam água como piscinas, pneus e recipientes. E algumas orientações são importantes. Que não mantenham água parada em hipótese alguma dentro de casa ou fora de casa, no pátio. E que as piscinas sejam mantidas com cloro e tratadas durante o ano todo. A boa notícia é que apesar das notificações não foi confirmado qualquer caso das doenças transmitidas pelo Aedes em Passo Fundo. Apoio Fundo Apoio Fundo Obrigado.